O sábado começa ao som de pagode. O grupo Sorriso Maroto se apresenta hoje no Devasson Stage em Jurerê Internacional em Floripa. O agito começa às 9 da noite. Hoje também tem boa música de graça na capital. O grupo Caribou se apresenta às 8 da noite no Teatro do Sesc. O sábado também tem teatro em Florianópolis. O espetáculo de comédia As Felicianas está em cartaz hoje no Teatro Ademir Rosa, o SIC. A peça acontece às 9 da noite. Do teatro para o cinema. Hoje às 8 e meia da noite tem sessão do projeto Cinema na Rua, em Palhoça, na Grande Florianópolis. O filme exibido será a animação Os Crudes. A ação acontece no passeio Pedra Branca. Amanhã tem atração nacional de graça no Continente Parque Shopping, em São José, na Grande Florianópolis. O cantor Claudio Zolli se apresenta no espaço a partir das 6 da tarde. Na pegada do reggae, amanhã tem a banda The Raiders, no Devastal Stage, em Jurerê Internacional, em Florianópolis. A banda jamaicana foi fundada pelo mito Bob Marley. A festa começa às 8 da noite. A banda jamaicana foi fundada pelo comédia As Felicianas, em Jurerê Internacional, em Jurerê Internacional, em Jurerê Internacional, em Jurerê Internacional, em Jurerê Internacional.